Olá pessoal, boa noite, Raquel da Educação Canina. Hoje eu tô aqui pra responder uma pergunta super interessante que veio por mensagem pra mim do Neto. É uma pergunta super bacana que eu acho que se encaixa em muitos cenários que a gente vê por aí, principalmente quando a gente fala de mitos sobre raças, opiniões diversas e diálogos que acabam acontecendo muitas vezes em grupos, principalmente grupos no Facebook ou fóruns na internet, enfim. São locais onde normalmente famílias e proprietárias vão buscar informação referente às raças ou cachorros parecidos com os dela, enfim. Esses grupos acabam surgindo até pra juntar pessoas e trocar ideia, mas muitas vezes quando a gente fala de opinião sobre treinamento, condicionamento, comportamento, as coisas acabam ficando um pouco confusas. Então eu resolvi falar pro Neto que eu ia responder a pergunta dele num vídeo e vai ser esse vídeo aqui. Basicamente o Neto me perguntou, ele falou que participa de um grupo da raça Boston T.R. Ele tem um Boston T.R. e surgiu uma questão no grupo e ele acabou ficando com algumas dúvidas. Ele disse, tá dando um nó na minha cabeça e queria saber se não tô fazendo o meu dog sofrer. O cachorro dele vai fazer dois meses agora, dia 7. Ele disse, no momento tô mantendo ele num espaço reduzido e quando eu chego em casa não interajo de imediato. Vou deixar meus pertences no quarto e depois vou alimentar e treinar ele. Depois disso eu deixo ele novamente no lugar dele, não fico interagindo o tempo inteiro, mas no grupo as pessoas dizem que essa raça necessita de sempre estar próximo do dono, pois são super apegados. Ele disse, eu dei um print pra você ler e dar uma olhada, marquei algumas coisas que me chamaram a atenção. Se você puder comentar, até fazer um vídeo eu agradeço. Neto, muito obrigada por ter mandado a sua pergunta. Nos seus prentes ficou complicado não conseguir ler direito, mas os comentários das pessoas. Mas o que eu acho que é importante aqui? Eu nem quero entrar no detalhe do comentário de cada um, mas o que eu acho que vale a pena ser dito pra você e pra outras pessoas que estão com essa mesma situação. Oi, Tê, boa noite. Eu acho o seguinte, os grupos, esses grupos são pessoas muito bem intencionadas, eu acho que elas, na verdade, essas pessoas querem o melhor pros cachorros delas, eu acho que elas tendem a formar esses grupos pra trocar mensagem, mostrar vídeos e tal. Mas muito cuidado na hora de você pegar conselhos sobre treinamento e parte comportamental nessa esfera. A maioria das pessoas que estão nesses grupos não são profissionais da área, são pessoas que têm os seus próprios cachorros e vão dividir as suas próprias experiências. Em particular, o detalhe que você tá me explicando, e eu acho que o seu caso é muito interessante, é pelo seguinte, você é uma pessoa interessada, você tá começando do jeito certo, você tá fazendo exatamente o que você deveria fazer com qualquer cachorro, principalmente com filhote jovem como o seu, como eu sempre falo, filhotes descansam bastante, dormem bastante, são super jovens, então eles precisam de uma área reservada menor, lógico, você não quer correr risco de acidente, e o que você tá fazendo é exatamente o que eu faria, exatamente o que um bom profissional iria te indicar a fazer. Restringir o espaço do filhote, trabalhar com ele na alimentação, fazer treinos em bons condicionamentos e deixar ele descansar. O que é que você viu nesse grupo aí é uma coisa que eu acho que serve como alerta pra muita gente, que é justamente a questão do, ah, essa raça em particular adora ficar colada com as pessoas. Gente, só pra desmistificar, tá? Todo e qualquer cachorro, se for permitido, vai preferir estar com você do que estar separado de você. Ponto final. Isso faz parte da natureza dos animais, eles vão até onde é permitido que eles vão. E o grande risco de você nutrir esse lado é você criar um cachorro com extrema ansiedade de separação, comportamento destrutivo quando você estiver em casa, e um cachorro muito difícil de ficar sozinho. O que essas pessoas falham em dizer é qual o protocolo que elas têm pra ensinar os cachorros delas a estarem calmos e tranquilos na ausência delas, ou quando elas têm visitas em casa. Eu digo de forma, assim, com bastante experiência, eu conheço pessoas que têm Boston TRI. Boston TRI são cães com muita disposição, são super animados, com muita energia. Se você não direcionar e não começar a fazer um treinamento do jeito certo, já no dia 1, você vai ter problemas sim. Eu conheço famílias que têm problemas com Boston TRI. Boston TRI são cães pequenos, e muitas famílias que optam por ter cães pequenos normalmente fazem essa opção porque elas querem estar com o cachorro o tempo inteiro, em cima do sofá, em cima da cama, abraçado, dormindo com o cachorro, enfim. Só que isso não é um bom conselho pra ninguém, tá? Pra nenhuma raça. Você vai ouvir esse mesmo argumento em uma série de outros grupos de uma série de outras raças. Você vai ouvir que Goldens adoram ficar colado com as pessoas. Você vai ouvir que Bass Hounds adoram ficar colado com as pessoas. Você vai ouvir isso em todos os grupos de todas as raças que você entrar. Então cuidado com os conselhos que vocês recebem, tá? Eu acho que trocar ideia é super legal. É bom vocês verem a realidade dos outros se vocês quiserem ver. Mas cada um vive de uma forma específica, cada um vive a sua realidade com o seu cachorro, e cada um sabe o que é dessa relação com o seu cachorro. Cuidado pra não transformar a sua relação com o seu cachorro no espelho da relação dos outros. Cada um de nós tem a nossa vida específica. E não crie o cachorro errado, porque é a opinião dos outros. É a maioria da opinião das pessoas. Ah, não, o que você tá fazendo é errado. Essas pessoas não vivem a sua vida. Essas pessoas não estão na sua casa. Essas pessoas não vão ter que viver com o seu cachorro pro resto da vida. Vocês não sabem quantas vezes eu escuto comentários negativos. Pessoas que acham um absurdo usar a caixa de transporte. Pessoas que acham um absurdo você restringir o espaço do cachorro. E eu abro as portas e aconselho e mostro que essas pessoas estão bons. Então faça esse trabalho com esse cachorro aqui, desse jeito que você tá falando. Então cada caso é um caso e todo mundo sempre vai ter uma opinião. Mas pra você, Neto, eu acho importante você considerar o seguinte. Você, na minha opinião, você tá fazendo exatamente o que você deve fazer. Se você quer ter uma longa vida bacana com esse cachorro incluso na sua vida. Com esse cachorro capaz de participar de atividades com você. Com esse cachorro capaz de receber visitas em casa com você. Com esse cachorro capaz de ir em lugares com você e estar calmo. Você está fazendo exatamente do jeito certo. Esse comentário, isso que as pessoas falaram pra você, nada mais é do que o espelho da necessidade pessoal de cada uma dessas pessoas de ter companhia. Nunca esqueça da famosa síndrome da humanização que toma conta do mundo hoje em dia. Hoje a gente vive numa sociedade onde as pessoas são extremamente sozinhas, são solitárias, elas precisam de afeto, elas precisam de carinho. E elas espelham, elas colocam essa responsabilidade total nas costas do cachorro. Então todo mundo que tem um cachorro, a maioria dessas pessoas, desses grupos, vão falar pra você que não, que você tem que deixar o cachorro dormir com você, que você tem que deixar o cachorro ficar com você, que você tem que deixar o cachorro ficar abraçado com você o tempo inteiro, porque é disso que ele gosta, quando na verdade isso é o que aquela pessoa gosta. Ninguém vai poder atestar pro cachorro que não fala. E é lógico que se você der um privilégio desse, o cachorro vai ficar perto de você. Então a pergunta é, que tipo de cachorro você quer ter? Olá, Jana, tudo bem? A pergunta é, que tipo de cachorro você quer ter? E com o que você quer conviver? Você convive com aquilo que você nutre na esfera de comportamento. Se você nutre um cachorro que só vive bem, colado em você, se prepare pra viver os próximos 12, 15 anos com um cachorro extremamente ansioso, que nunca vai ficar bem na sua ausência. Essa é a resposta simples e clara. Se você quer um cachorro tranquilo, calmo, que vai saber te esperar em casa, vai ficar bem na sua ausência quando você for trabalhar, ou um cachorro que não vai ficar te sufocando dentro de casa o tempo inteiro, continue o que você tá fazendo. Então é muito importante vocês entenderem essa diferença, tá? E eu não sou uma pessoa contra afeto, pelo contrário. Eu tenho um coração enorme, eu adoro os meus cachorros, adoro os cachorros que eu atendo, mas existe hora pra tudo. Quando você tá numa fase de treinamento com cachorro, existe momento pra afeto, existe momento pra treino, existe momento pra espaço, sim. Eu canso de atender pessoas que estão por aqui com os próprios cachorros, que criaram péssimos hábitos ao longo dos anos, e estão no limite e não aguentam mais. Então é muito complicado você ter que corrigir isso depois. Principalmente em cães que têm muita energia, cães que são feitos pra serem mais atléticos, cães que são feitos pra ter mais atividade física. Eu acho que o mais interessante de você ver num grupo como esse, em relação a Boston T.R., que são os cachorros que têm tanto gás, ao invés de você ver as pessoas te falarem que, olha, seria legal quando esse cachorro crescer e passar das fases das vacinas, você criar uma rotina bacana de atividade física, porque esse cachorro precisa. É engraçado que isso não surgiu no grupo. Então, meu objetivo aqui não é martelar os grupos, nem falar mal dos grupos. É como eu falei no início, eu acho que essas pessoas são bem intencionadas, eu acho que as pessoas têm um bom coração, todo mundo no fundo não entende exatamente o que está fazendo de errado. Acho que essas pessoas veem, é como eu falei, elas veem nessa oportunidade um espelho pra pôr pra fora o que elas gostariam de ter, elas, como seres humanos. Não necessariamente esses cachorros. Eu acho que a gente gosta muito de falar pelo cachorro. Quantas vezes você escuta as pessoas falarem, meu cachorro não gosta de sair, ele gosta de ficar em casa. Quando, na verdade, você está falando com uma pessoa que não é tão sociável, uma pessoa que prefere ficar em casa do que sair. Ou você fala, meu cachorro não gosta de outros cachorros, ele pensa que ele é gente. Quando, na verdade, ela tem esse mesmo problema. Então, isso é super comum nesses grupos, é muito comum você ver as pessoas se espelharem e falarem que o cachorro é como elas. E, na verdade, não é bem assim. Na verdade, isso, na minha opinião, é meio injusto até, porque a gente acaba aprisionando o cachorro numa situação onde a gente quer estar. A gente aprisiona o cachorro e a gente fala, ah, meu cachorro gosta de carinho, ele só fica bem se ele ficar colado comigo. Tá bom, e você faz o quê quando você for trabalhar? O que você vai fazer quando você tiver que viajar? O que você vai fazer quando você tiver um compromisso que você tiver que ficar a tarde inteira fora? E aí, seu cachorro vai ficar de que maneira, entendeu? Então, quão justo é esse tipo de sugestão, né? Como que eu acho que as pessoas não param pra pensar muito sobre isso. E nesses grupos, às vezes, as pessoas tendem a dizer que amam o cachorro, mas, na verdade, eu acho que isso vai além. Eu acho que se fala muito sobre a própria intenção e não o que, na verdade, é legal pra os cachorros. Oi, Amanda, tudo bem? É, então, tomei muito cuidado, porque eu acho que existe muito a expressão do o que cada pessoa quer versus o que é bom pro cachorro. Infelizmente, hoje, se fala muito sobre o que a gente quer e pouco sobre o que é bom pro animal. Animais precisam de regras, animais precisam aprender, eles precisam aprender, principalmente um filhote de 70 dias como o seu, muito jovenzinho. Você tem anos e anos da sua vida pra compartilhar afeto e da forma que isso vai ser legal pro seu cachorro, não necessariamente pra você. Tem várias formas de você compartilhar amor com o seu cachorro. Fazer uma caminhada longa é compartilhar amor com o seu cachorro. Levar o seu cachorro pra fazer uma trilha no lugar legal é compartilhar amor com o seu cachorro. Poder viajar com o seu cachorro é compartilhar amor com o seu cachorro. Poder passar a tarde e visitar amigos com o seu cachorro junto com você é compartilhar amor com o seu cachorro. Então, eu acho que a gente acaba confundindo, às vezes, as coisas e achando que regras são coisas ruins. Eu falo isso em todos os meus vídeos e eu pareço até um disco arranhado, mas se você for ver o cenário a longo prazo, eu canso de ver cachorros que começam a vida assim e acabam nunca saindo de casa porque as pessoas justificam que o cachorro não gosta de sair, não gosta de fazer nada e o cachorro passa o resto da vida aprisionado dentro de um apartamento. Jana disse, é tão difícil fazer as pessoas entenderem que o melhor jeito de amar é encontrar limites. É isso aí, Jana. É isso mesmo. Eu acho que, socialmente falando, esse é um problema humano mesmo, tá? Eu vejo isso com muita frequência. As pessoas me fazem perguntas o tempo inteiro. Quando eu atendo as pessoas, eu vejo que essa é uma grande dificuldade. E uma das grandes barreiras que muitas famílias têm é, de fato, a opinião pública, sem dúvida nenhuma. Eu canso de ver pessoas que têm boa intenção, querem fazer a coisa certa, mas elas se sentem construgidas pelo famoso politicamente correto. As pessoas não gostam de ver coisas, elas criticam. Pessoas na rua criticam, pessoas na rua falam mal. Oi, Ale, tudo bem? Sempre vai ter alguém pra dar uma opinião em relação ao seu cachorro. Sempre vai ter uma pessoa que vai dizer que você tá fazendo x e x errado. Mas aquela pessoa que normalmente tá dando essa opinião não é uma pessoa que vai pegar o seu problema e assumir. Isso é super comum. Você vê, principalmente quando você tá falando de casos mais extremos, você tá falando de casos de reatividade, cachorros que tentam morder outros cachorros na guia, cachorros que tentam atacar outros cães ou outras pessoas. No momento que você dá uma correção, no momento que você restringe alguma coisa, sempre vai existir alguém que vai falar Nossa, que absurdo o que você tá fazendo com esse cachorro. Nossa, por que você fez isso? Experimente falar assim, Então, vamos fazer o seguinte, eu vou te dar esse cachorro durante uma semana e você me fala o que você vai fazer. Me diga como que você vai resolver isso. com todo esse amor no seu coração, com todos esses privilégios só que você quer dar. Então, é muito fácil dar opinião. É difícil ir lá e pôr a mão na massa e fazer. Então, pra você, Neto, eu acho, como você me fez a pergunta, eu acho que esse é um vídeo primordialmente pra você, eu acho que pra muita gente que compartilha dessa mesma opinião, ou tá nessa mesma situação com você, na minha opinião, você tá fazendo certíssimo, continue fazendo o que você tá fazendo, eu acho que você tá criando exatamente do jeito certo. Fique à vontade, se você quiser participar dos grupos, mas vou te dar uma dica, na minha opinião. Não entre em conflito nesses grupos. Essas pessoas dos grupos, elas não querem ajuda, na minha opinião. Elas querem compartilhar cada uma a história delas. É um pouco de uma arenazinha, onde todo mundo quer mostrar um pouco do seu cachorro, mas na esfera comportamental e na esfera de trabalho, eles não vão te ajudar. Se você quiser trazer um profissional pra te ajudar, traga, alguém que possa trabalhar junto com você seria ótimo, eu acho que você tá num bom caminho, mas não preste tanta atenção nesse tipo de opinião. Isso pode ser perigoso e eu vejo muita gente, muita gente indo pelo caminho errado por conta disso, tá? Então, cuidado com esse tipo de opinião. Era isso, eu acho que esse vídeo serve pra dar um alerta, pra muita gente. Esse tipo de opinião é comum, surge o tempo inteiro, essas dúvidas surgem o tempo inteiro. E eu sei que, principalmente pra pessoas que são novas nessa vida de cachorro, às vezes a pessoa pega o cachorro pela primeira vez e realmente não tem muito conhecimento ainda e acaba escutando muita conversa e muito papo dentro de grupo que deixa a pessoa muito confusa, que foi o caso do Neto aqui que deixou a pergunta. Mas eu espero que esclareça essa minha opinião. Se vocês tiverem dúvida em relação a isso, deixa aqui nos comentários pra mim depois. Eu acho que é válido esse alerta. Preste atenção, treinar cachorro e cada um vive com o seu cachorro da forma que acha que deve viver. Mas cada um tem que viver com as consequências daquilo que cria também. Então essa é a responsabilidade de cada um de nós, tá bom, pessoal? Obrigado a vocês, Jana. Obrigado a vocês, pessoal, que estiveram aqui ao vivo. Quem assistir depois na reprise, se quiser deixar alguma dúvida, deixa aqui nos comentários pra mim, tá? Vou fazer de tudo pra poder responder pra todos vocês. Beijo enorme, boa noite pra vocês. A gente se vê em breve no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.